Tem uma máquina de coleção de nossos, a gente encomenda um produto e a gente pode pegar aqui, mas eu tô com uma já atrasada, já fazem quase uma semana eu tenho que pegar imediatamente, porque eles estão sempre mandando mensagem para eu vir pegar, mas realmente a primeira vez que eu faço isso eu não sei como fazer, mas eu vou tentar. É a primeira vez que eu tenho Picape Network, eles não dão a alternativa de responder a mensagem, nem eles explicam como pegar. Já, é só clicar ali o pin number, o número do pin, da senha e a loca abre-se, só isso, os paradrapos. É tudo, tava aqui, já tava muito tempo pra ter sido pegado. É só clicar a senha. A nossa senha que é enviada e pegar aqui. É só, ó, ou se a gente quiser mandar de volta, é só clicar nisso aqui. Facílimo. Agora eu só virei pegar aqui. Se a gente quiser que eles entregue lá na porta, tem que pagar mais um dólar e cinquenta. Esse tipo de coisa assim, de astro, afetamento das pessoas, dos animais, da terra. Ali, ali ao redor é o sol. Aquilo é uma bola de fogo, não é nem lua, é uma bola de fogo. Tá um sol imenso aqui, mesmo não sendo verão ainda, tá um calor dos infernos aqui.